Oi, meu nome é Bianca Lana, eu sou ilustradora e hoje curso o quinto ano de artes visuais, bacharel licenciatura pela Universidade Federal de Berlândia, em Minas. Eu sempre tive um pouco de dificuldade de, sei lá, tentar encontrar o meu foco ou uma linguagem só dentro do campo das artes visuais. E aí eu fui tentando várias coisas. Essa questão das cores e do storytelling foi se tornando uma coisa mais importante para mim e também a conversa de temáticas como natureza, infância, arte, essa questão das pinceladas, assim, também foi se tornando parte do meu processo. No começo da pandemia foi quando eu comecei a levar mais a sério essa questão da educação editorial. E aí uma coisa que eu acho bem interessante ressaltar é que sempre que possível, assim, todo esse papel social que a ilustração tem, né? Principalmente a ilustração infantil que vai lidar com a formação de criança. Porque sempre que o briefing não fala como o personagem é, eu tento colocar personagens com os quais as crianças vão se identificar, personagens negros, negras e atingias, enfim. E sempre mostrando características diferentes. Quando eu mostro uma área que tem várias crianças, eu tento colocar sempre crianças diferentes. Então eu acho que isso é um fator bem importante na área da ilustração, assim. As cores, elas são capazes de passar para a gente sentimentos, lembranças, sensações muito específicas. E através da iluminação também você consegue efeitos diferentes. Então antes de eu fazer uma ilustração, a partir do briefing, eu consigo elaborar como vai ser a sensação que eu quero passar. Essa é uma ilustração que eu gosto muito, é o São Paulo Coffee Fest, de 2020. Eu queria passar aquela sensação de cozinha mineira, aquele fim de tarde, assim, na roça, aquela coisa bem confortável. Com as xícaras de café quentinho, pronto para comer um pão de queijo. E aí aqui eu elaborei qual seria a minha paleta, para trazer esse quentinho da... Essa sensação quentinha do fim de tarde. E anotei aqui as coisas que eu queria que tivesse. Escolhi qual seria a minha sombra. Uma coisa bem legal é pensar nessa sombra em outra cor, ou azulada ou roxa, porque o preto acaba carregando muito as ilustrações, principalmente as ilustrações infantis. Então eu sempre uso tons mais de lilás ou azul para passar essa sensação. Então essa ilustração se transformou num pôster que foi entregue de brinde para as pessoas que compravam o café. Então inicialmente eu faço essa esquematização de como serão as cores. Aqui é um outro exemplo. Eu estava experimentando como eu faria o fogo com guache. O guache, diferente da aquarela, ele é mais difícil de você misturar, porque é uma tinta opaca. A aquarela você consegue fazer as misturas enquanto você está pintando. A guache você tem que elaborar a cor e sobrepor do mais escuro para o mais claro. Então o mais claro vai ficando em cima e essas cores tem que ter uma harmonia. Então aqui eu pensei como seria essa gradação de tons quando eu fizesse fogo, a chama desse fogo. Aí ficou mais ou menos assim. Eu sei que as pessoas sempre falam que trabalhar com artes é muito difícil, porque você não ganha dinheiro e tudo mais. Mas é, não sei. Porque é difícil sim. Mas eu acho vale a pena. Sério, eu acho vale a pena. E assim, eu acho que ilustração infantil muitas vezes não é valorizado como deveria, sabe? Sendo que no final das contas é o tipo de arte que cresce com a gente, que faz a gente ser quem a gente é e ajuda na nossa formação. Então assim, eu acho que com as cores dos meus desenhos e tal, acho que no final das contas eu tento trazer um, sei lá, um bocadinho de esperança para essa realidade. E assim, eu acho que a gente tem um, sei lá, um bocadinho de esperança para essa realidade.